Já sabemos que a regra da derivada do produto, que nos diz que se tivermos o produto de duas funções, digamos f de x e g de x, e quisermos calcular a sua derivada, esta vai ser igual à derivada da primeira função, f' de x, vezes a segunda função, g de x, mais a primeira função, f de x, vezes a derivada da segunda função, g' de x. Temos duas parcelas com um produto, em que um dos fatores é a derivada de uma das funções e o outro é a outra função. E, na outra parcela, a ordem é trocada. Então, aqui está a derivada de f e não de g, e aqui é a derivada de g e não de f. Espero que isto tudo tenha sido apenas uma pequena revisão. Esta é a regra do produto. O que vamos fazer para chegar à chamada regra do quociente é aplicar a regra do produto. Esta regra, às vezes, gera sentimentos ambíguos. Esta é uma estratégia para tornar as operações mais rápidas, mas, na verdade, é uma aplicação direta da regra do produto. Vamos, então, ver do que é que estamos a falar. Então, vamos supor que temos uma expressão escrita como f de x a dividir por g de x. E queremos calcular a sua derivada, a derivada de f de x sobre g de x. O ponto de partida consiste em reconhecer que isto é a mesma coisa que a derivada de um produto. Em vez de escrevermos f de x sobre g de x, podemos escrever a mesma coisa na forma de f de x vezes g de x elevado a menos 1. E agora podemos utilizar a regra para a derivada do produto. Então, a que é que isto vai ser igual? Vamos utilizar apenas a regra do produto. Aqui fica a derivada da primeira função. Ou seja, será f' de x vezes a segunda função, que é g de x elevado a menos 1, mais a primeira função, que é apenas f de x, vezes a derivada da segunda função. E aqui teremos que utilizar outra regra, a regra da potência. A derivada será o expoente, que é menos 1, vezes a base, que é g de x. Isto fica elevado a menos 2, vezes a derivada da base, que é g' de x. E pronto, conseguimos determinar a derivada disto utilizando a regra do produto e a regra da potência. Agora, esta não é a aparência que tem a regra da derivada do quociente, que aparece nos livros de matemática, mas vamos então ver como podemos simplificar isto um pouco. Tudo isto fica igual a... Ora, nesta parcela fica f' de x sobre g' de x. E em relação a esta, podemos escrever tudo isto do seguinte modo. Mas, primeiro, vamos colocar este sinal aqui negativo. Temos menos f' de x vezes g' de x. E temos tudo isto sobre g' de x ao quadrado. Vamos tentar que isto fique bem claro, mas isto aqui ainda não está completo, ainda não está com a aparência final. Para terminar, falta apenas adicionar estas duas frações. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador. Aqui, por g' de x, fica aqui o g' de x, e no denominador fica g' de x ao quadrado. E agora, vamos adicionar. Optemos, assim, a derivada de f' de x sobre g' de x, que é igual à derivada de f' de x vezes g' de x, menos, e não mais, é melhor escrever isto de um modo que sobressaia, menos f' de x vezes g' de x, e isto tudo sobre g' de x ao quadrado. Digo mais uma vez, podemos chegar aqui com as regras da derivada do produto e da potência. Às vezes, dá jeito de saber esta regra para resolver alguns problemas ou exercícios de um modo mais rápido. Podemos ver quais são as semelhanças entre a regra do produto e a regra do quociente. Temos também a derivada de uma função vezes a outra função. E, em vez de adicionar à derivada da segunda função vezes a primeira, agora subtraímos. E, no final, tudo isto acaba com a segunda função ao quadrado no denominador. Isto é, o que quer que estivesse no denominador ficaria ao quadrado. Então, o que acontece é que a segunda função é a que está no denominador, aqui em cima, e, no numerador, vamos ter um sinal menos e tudo fica sobre a segunda função ao quadrado.